Estamos de volta com o programa Acesso que agora fala de cinema. A gente mostra as estreias do fim de semana e ainda o que passa nas telas do SBT. O destaque deste fim de semana aqui na tela da TV Sorocaba é o filme Dizem Por Aí. Após um longo tempo, enfim, Sarah aceita se casar com o namorado. Mas na verdade ela ainda está em dúvida. A vida dela muda quando ela encontra um milionário que a faz se conhecer melhor e também a família. O filme começa a uma hora da manhã. E nos cinemas tem estreia. Entra em cartaz o filme Zootopia. Judy é a pequena coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos maiores, pretende se mudar para a cidade grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha policial. Judy enfrenta o preconceito e as manipulações dos outros bichos. Mas conta com a ajuda inesperada da raposa Nick, conhecida por sua malícia e suas infrações. A inesperada dupla se dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo uma conspiração que afeta toda a cidade. Outra estreia é o filme Ressurreição. A história de Jesus Cristo já foi retratada inúmeras vezes nas telonas. Agora é a vez de Ressurreição chegar aos cinemas tentando contar a história de um ângulo um pouco diferente. Às vésperas de um levante em Jerusalém surgem rumores de que o Messias judeu ressuscitou. Um centurião romano agnóstico e cético é enviado por Pôncio Pilatos para investigar a ressurreição e localizar o corpo desaparecido do já falecido e crucificado Jesus de Nazaré. Conforme ele apura os fatos e ouve os depoimentos, as dúvidas começam a sumir. Além dos filmes, tem outras opções aqui na nossa região. Confira o roteiro do acesso. Em Ibiúna, a programação do aniversário de 159 anos da cidade vai contar com várias atrações na área de lazer localizada na marginal próximo ao terminal rodoviário. Os detalhes com o Renato Rágio. No dia 23, quem sobe ao palco às 11 horas da noite é a dupla sertaneja Victor e Léo. No dia 24, às 4 horas da tarde, é a vez dos palhaços Patati e Patatá. E às 8 horas da noite, da dupla sertaneja Júlio e Jadel. Já às 11 horas da noite, tem o show do MC Biel. O evento vai até o dia 27 e a entrada é de graça. Iperó também está em festa. Na próxima segunda-feira, a cidade completa 51 anos de emancipação. E pra comemorar, também tem música. Hoje, às 9 e meia da noite, tem show com a Máfia Sertaneja. Amanhã, às 6 horas da tarde, tem o grupo Chima Roots. E às 9 da noite, o Sambô. Os shows serão realizados na Avenida Emílio Guazelli e são de graça. O espetáculo da Paixão de Cristo será apresentado em salto hoje e daqui a pouquinho, às 8 da noite. E amanhã, tem também, a partir das 7 e meia. A tradicional encenação tem como tema o perdão. E conta com duas novas cenas e outras 20 já abordadas em outras edições. A apresentação, que é de graça, será no Pavilhão das Artes, que fica na Praça Arquimedes Lamoglia. No SESI de Sorocaba, é possível apreciar a exposição de Fotos Cerrado. A mostra é sobre uma das maiores riquezas biológicas do planeta, com plantas que só existem lá e animais em risco de extinção. A exposição segue até o dia 27 de março, de segunda à sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite. Sábados, domingos e feriados, só até às 5 horas da tarde. O SESI fica na rua Duque de Caxias, 494, no bairro Mangal. Também tem exposição de Fotos no SESI, de Jundiaí. A mostra O Olhar do Minotauro revela a sabedoria dos nossos ancestrais. Conta histórias traduzidas em imagens captadas em cerca de 50 países nos últimos 12 anos. Os retratos também podem ser vistos até o dia 27 deste mês. Anote aí. É de segunda à sexta, das 7 da manhã às 9 da noite. Sábados e domingos, das 9 às 5 da tarde. O SESI de Jundiaí fica na Avenida Antônio Segre, número 695, no Jardim Brasil. Ah, a entrada é de graça! O programa Acesso chegou ao fim. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Desejo um sábado perfeito, um domingo entre amigos, entre a família. Curta bastante, ouça música, divirta-se. Para começar bem a sua semana, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho